Porque a sociedade é uma ilusão Você pega e joga a estrambica Você pega o dinheiro e deposita no banco E aí você olha bem de pertinho E te roubaram Mas não pode ter roubado, isso que é excético Porque a sociedade é uma grande ilusão de ótica Muito bonitinha Aí você... Sai! O que você está fazendo no meu quarto, cara? Eu não te conheço! Por que você está aqui? Eu não vou chamar a polícia, nada Mas sai, por favor Então, você não vai sair Deixa eu pegar pelo menos o meu celular, cara Por que você está aqui, meu? Vai embora, por favor Que saco, já duas horas, meu Deixa eu sair Nada disso está acontecendo Michel, nada disso está acontecendo Nada disso está acontecendo Nada disso está acontecendo Não está acontecendo Nada disso A sociedade é obesa Outro dia eu fui no mercado Pedir pão Não tinha pão Pedi então um abraço Marlene, vem pra cá Agora eu não sei o que eu faço Tem dois caras aqui Falando da... Um deles fica falando da sociedade O outro fica alegando que mora aqui E quer que o outro saia Mas eu não sei o que eu faço Porque eles são muito estranhos Eles são muito estranhos, Marlene Eu não preciso que você venha para casa agora Eu não sei o abraço Espera um pouco Na pintura No final Eu não assisto Não, menina Eu estou aqui Eu preciso que você venha aqui Rápido Rápido Olá, Chester Cheguei mais rápido que eu pude Qual é o problema? E amarela Marlene, esses seus lindáticos estão aqui Eu não sei o que eu faço Eu estou desesperado Não, não, não Fica tranquilo Vai dar tudo certo Vem cá, deixa eu te explicar O que é Onde é que eles estão? Assovio Assovio Matrix Assovio 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 Matrix Matrix O que 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 Matrix Calma, calma Assovio, Matrix Matrix Assovio Assovio Mas quer mesmo saber Matrix Assovio Assovio Quero Matrix Assovio Assovio Pode parar Pessoal Vem cá Chegou a hora De a gente explicar A verdade Chester Senta aí Chester Você é um frango Querido A sua vida inteira Você foi criado em cativeiro E nós Fizemos experimentos Psicológicos em você Para você pensar Que você era um humano Só que na verdade Você é um frango E Você está aqui hoje Sabe pra quê? Porque Você é a grande Atração da noite Você é o jantar Você foi Preparada a vida inteira Pra isso Não é ótimo? Eu tô até com o meu avental Olha Você não quer? Isso não é tão legal Você é um frango Chester Chegou a hora Vamos lá? Chester Frango Jantar Chester Frango Jantar Chester Frango Jantar Não tinha pão Aí eu pedi um abraço Não tinha abraço No final Eu não fui no mercado Eu fui na rodoviária Eu não fui na rodoviária Eu não fui na rodoviária Eu não fui na rodoviária